O Orfanato da Missão Roque fica situado no distrito de Matuitini e foi o local escolhido para dar início a este projeto denominado Millenium Beam Responsável, que irá abranger mais instituições de gênero. Este orfanato conta com mais de 251 beneficiários diretos e indiretos, com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade. Para além dos trabalhadores, várias crianças deste centro pintaram e reabilitaram o jardim infantil. Segundo algumas crianças, quando acordaram fizeram as atividades do centro e de seguida pintaram o jardim infantil. Quando acordei, fui escovar, arrumei a minha cama, fui escovar os dentes, também lavei a carne. Depois fui matar bichar, depois contou cozinhar, lá me contou cozinhar para trabalhar, trabalhei lá na casa de banho. Depois fui tomar banho. Depois de tomar banho, fui vestir minha roupa. Depois comecei a pintar. Por que é que tu mais gostaste de pintar? Eu gostei de pintar aquele elefante e aquela maçã que está ali. Gostaste de pintar um elefante e aquela maçã. Por que é que tu gostaste de pintar isso? Gostei porque se pintar faz um ano. Primeiro fui trabalhar lá no nosso dormitório, depois vim aqui pintar. O que é que andaste aqui a pintar? Pneus e balanços e a fontenária. Quantos pneus é que tu pintaste? Dois. Para além de pintar, fizeste mais uma outra atividade? Não. Estás a gostar? Estás a gostar? Sim. Acordei, estendi a cama e depois fui escovar. Depois tocaram para o Matrabejo, matrapechámos e depois fomos lá escovarmos. Depois fomos matrapechar e depois fui trabalhar lá no dormitório e depois vim pintar. Quantos pneus é que tu pintaste? O que é que tu pintaste exatamente aqui? Pintei, aquilo ali, pneu, a calzinha. E o que é que foi mais difícil pintar? Pneu. Por que é que foi mais difícil pintar pneu? Porque tinha que usar aquelas coisas de risco ali. Pintei pneus, tirei pedras, tirei varas, lixo. Fizeste muitas coisas. O que é que tu mais gostaste de fazer? Todas essas atividades que tu fizeste hoje, pintar pneu, tirar as pedras, o que é que tu mais gostaste de fazer? Pintar pneus. Gostaste de pintar pneus, por que é que tu gostaste de pintar pneu? Porque não custa. Entretanto, Maria João Barbosa, coordenadora do projeto Responsabilidade do BIM, este é um projeto que visa essencialmente juntar trabalhadores deste banco em ações de voluntariado para fazer a diferença. O Milênio BIM responsável é um projeto que está dentro do nosso programa de responsabilidade social, o Milênio BIM, e é um projeto que pretende, acima de tudo, proporcionar aos colaboradores do banco que venham até às comunidades, que venham até às instituições que precisam de nós, fazermos alguma diferença. A ideia é, nós, com aquilo que pouco sabemos fazer, neste momento estamos a pintar, estamos a lixar portas, estamos a reabilitar aqui, com a ajuda dos nossos amigos, aqui o Parque Infantil, a ideia é, nós, colaboradores, fazermos alguma diferença numa instituição. As crianças aproveitaram a oportunidade para agradecer aos trabalhadores desta instituição bancária pela iniciativa. Esta iniciativa trata-se de um projeto que irá possibilitar aos fornecedores e colaboradores do banco, assim como a comunidade local, a participarem em ações de interesse social e comunitário, contribuindo com o seu tempo e mão de obra para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar de crianças que vivem em situação precária.